O setor de árvores cultivadas planta, colhe, replanta, produz e conserva. São mais de 6 milhões de hectares de áreas de conservação. O setor de árvores cultivadas cuida dos animais e da flora. O setor de árvores cultivadas protege. Seu sistema de plantio, que intercala cultura produtiva com áreas para conservação, ajuda a manter o solo saudável, auxilia na regulação do fluxo hídrico e recupera áreas degradadas. O setor de árvores cultivadas planta hoje um amanhã mais saudável. Porque o futuro está nas árvores cultivadas.